Unidade de Saúde. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Os dois times que farão os jogos da final da Libertadores entraram ontem pela rodada do Brasília. A gente começa falando de Flamengo e Santos. Mesmo sem entrar em campo com força máxima, o Flamengo foi melhor e derrotou o Santos por 3 a 2 na noite desta terça-feira no estádio do Maracanã para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. O rubro negro dominou as ações no primeiro tempo, criando várias oportunidades de marcar. E de tanto tentar, a equipe da Gávea abriu o placar aos 49 minutos, quando o Marinho esticou na direita para Mateuzinho, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Pedro, com muita categoria para finalizar de letra para marcar um golaço. Mas os jogadores do Santos protestaram muito após o gol. Isso porque, na origem da jogada, Mateuzinho derrubou o Camacho dentro da área do Flamengo. Mas o juiz, mesmo com o auxílio do VAR, confirmou o gol. No retorno do intervalo, o Peixe estava mais ligado e, logo aos 7 minutos, empatou graças à finalização de cabeça do zagueiro Alex. Porém, o rubro negro queria chegar motivado à final da Libertadores e arrancou a virada com os gols de Marinho aos 32 minutos e de Arrascaeta aos 41. Já aos 51 minutos, o Santos ainda descontou com um belo gol do argentino Carabajal. Mas o time da Gávea administrou a vantagem para garantir a vitória diante de mais de 44 mil torcedores. É, o Santos jogou bem, mas perdeu. Carabajal é o nome do Feraí, né? Não, Nakamura. O outro jogo foi do Palmeiras líder, que já está uma mão na taça, e o Atlético Paranaense. Confira. O Palmeiras colocou uma mão na taça do Campeonato Brasileiro após derrotar o Atlético Paranaense por 3x1 na noite desta terça-feira na Arena da Baixada. Com esse resultado, o Verdão pode soltar o grito de campeão na próxima quarta, caso o Corinthians e o Internacional não vençam seus respectivos jogos. Mesmo fora de casa, o Palmeiras começou melhor do que o Furacão, que entrou em campo com uma formação alternativa para poupar peças para a final da Libertadores, no próximo sábado contra o Flamengo. E o Furacão saiu na frente. Mesmo com poucas chegadas ao ataque, o time da casa abriu o placar quando o zagueiro Matheus Felipe bateu com muita força de entrada da área para marcar um belo gol. O Palmeiras aumentou a pressão, mas o empate veio apenas após o intervalo, com Gustavo Scarpa aos 13 minutos. Três minutos depois, o atacante Coelho acabou expulso por reclamação, o que facilitou de vez a vida do Palmeiras. Assim, aos 24, o garoto Hendrick marcou de cabeça após cruzamento de Rony. Com este gol, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time profissional do Verdão. Aos 16 anos, 3 meses e 4 dias. Aos 30, Gustavo Gomes ampliou de cabeça após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa. Uma bela vitória que pode ser fundamental para a conquista do título brasileiro. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.